Uma empresa pode vender mil unidades, então, mil unidades de um determinado produto pelo preço de 30 reais, né? Mil unidades pelo preço de 30. Se o preço unitário desse mesmo produto for 25 reais, então o preço, né? Por 25 reais, ela poderá vender 2 mil unidades, né? Então, considerando que a quantidade vendida aqui pode ser expressa em função do preço P por uma função afim, quem é a função afim, galera? A função afim é a função do primeiro grau. Então, essa questão é uma questão de função do primeiro grau, correto? Vamos lá? A expressão que melhor representa essa situação é? Ele quer a expressão que melhor representa. Ai, Jesus! Gente, uma função do primeiro grau, onde você tem dois pontos. Sendo que a função, toda par ordenada é XY, né? Todo par é XY, os pontos. Só que nesse caso, o P está no lugar do X e o Q está no lugar. Ou seja, o P é o preço e o Q é a quantidade, tudo bem? Então, nós temos dois pontos aqui. Vamos deixar bem claro esses pontos? O preço de 30 vem de mil, vamos lá? 30 vem de mil, correto? E depois, com o preço de 25, vem de 2 mil. Tudo bem? Aí eu quero achar qual é a lei que tem que formar. Tudo bem, Renan? Tranquilo até aí? Preço de 30 eu vendo mil, preço de 25 eu vendo 2 mil. Ok? E aí, galera? Toda função, né? Nesse caso, como a função está QP, né? QP, toda função do primeiro grau tem essa forma aqui, ó. F de X igual a AX mais B, né? No caso aqui, vai ser QP, né? Igual a AP mais B, né? Porque ele está representando por P e Q, correto? Só por isso. Ele está representando por P e Q, por isso que ficou assim. Tá legal? Mas é X e Y, tanto faz. Agora, você precisa achar o A. Galera, você pode fazer por sistemas, eles têm vários métodos. Eu vou fazer do jeito que nós ensinamos no nosso curso. No nosso curso, nós ensinamos isso achando o A por quê? Pela avaliação do sinal, né? Que ele é o coeficiente angular ali. E aí é muito fácil. Você vai pegar a diferença dos i dos de fora e dividir pela diferença dos de dentro. Ou seja, diferença do Y sobre diferença do X. Só que você começa daquele valor do X que é maior. X é o primeiro. O primeiro é 30, né? Então vai ficar mil menos 2 mil. Importantíssimo que você lembre que sempre se deve começar do maior valor de X, né? Mil menos 2 mil, correto? Sobre... Aí agora vai ficar como, gente? 30 menos 25, tudo bem? Você sempre começa dos valores do maior do X, quem manda é isso? Como 30 é maior, fica mil menos 2 mil sobre 30 menos 25, ok? E aí você acha o A, tá legal? Então o A vai ser menos mil divididos por 5, que dá menos 200, tudo bem? Então já achei o valor do A. Daí tu já até elimina algumas opções, mas como tem que achar tudo, vamos achar tudo aqui, tá legal? Então a função, na real, ela é desse tipo, ok? De P igual a menos 200 P mais B, ok? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer um desses pontos aqui e vai substituir. Eu vou pegar o primeiro que é 30, tá? Onde tem P eu boto 30, onde tem Q é mil. Aí vai ficar mil igual a menos 200 vezes 30 mais o B, que eu vou achar aqui, tá legal? Menos 200 vezes 30 dá menos 6 mil, então vai ficar mil igual a menos 6 mil mais B, correto? 6 mil está diminuindo, vai para lá o quê? E somando, então vai ficar 7 mil igual a B, né? Ou seja, B igual a 7 mil. Daí, como é que fica a minha função, galera? Q de P igual a menos 200 P mais 7 mil, né? Menos 200 P mais 7 mil, por quê? O valor do P foi 7 mil. Então eu tenho que buscar nas opções qual que tem exatamente essa respostinha, tudo bem? Qual que tem exatamente essa respostinha, vamos lá? Qual é? Letra C, né? Q de P menos 200 P mais 7 mil. Tomar o gabarito, letra C. Marco o V da vitória e se embora arrebentar. Show de bola? Show de bola? Show de bola? Show de bola? Show de bola?